Desculpa gente, eu tinha desligado sem querer, mas será que tá ligado ali? Tá, tá. Meu Deus, meu Deus, pega aí. Grava, cuidado, hein. Ó gente, ele já vai fazer um desafio. Tenta, tenta colocar um pé aqui pro outro lado. Abaixa. Fala como tá bom, hein. Tá bom. Agora eu coloco outro. Me dá a mão. Isso, curioso. Peraí gente. Isso. Ai. Gente, me desculpa gente, mesmo. É que eu pausei, eu pausei. Eu desliguei o vídeo. Sem querer. Não foi por querer não, hein. A gente tá cheio de aranha. Miguel já passou primeiro do que eu, né. Miguel. Gente, consegui passar, eu tenho muito medo de aranha. Também, quem não vai querer. Quem não tem medo de aranha, né, gente. Ainda mais que eu usei o menor. Olha. Já achei eles. Estão bem pertinho daqui. Olha. É melhor, porque o Miguel tá de bota, né. Então não pica. O Miguel, as aranhas. Então, pra mim é perigoso, porque as aranhas podem me mordir, né. Mordir, vai te matar. Veneno, veneno. Viu, Mordir, como é que tá? Ali, mostra pra Mordir. Aí. Mostra aqui pro pessoal, Lemão. Lemão, mostra aqui pro pessoal. Na tua mão. Eu vou lá ficar assim, pra vocês verem. Que chinesa, Miguel. Ô, Miguel. Ô, Odel. Tá jogando. Tô. Não pode ficar com a câmera assim, ó. Eu sei, é porque... Tem que ficar segurando direto assim, senão não vai ficar com o ovilha assim. É, eu sei. Miguel, eu mostrei... Ô, Miguel. Eu tinha mostrado os peixinhos pra ele, só que daí pausou sem querer ali. Eita, quanto tempo de ovilha? 2 e... 28. Tá, Odel. Oi. Onde é que tá a casinha pra... A cabana pra mostrar? Tá lá, pro lado, lá. Depois vai mostrar pra nós. Miguel, vamos lá ver os peixinhos de novo. Tem um... Cabana ficou pra lá, como você já... Odel. Tá cheinho de peixe. Vamos lá, Miguel. Vou mostrar minhas caras aqui, gente. Porque pode ter uma arranca, pode me picar e eu tenho medo, né? Ô, socorro do que eu tinha cheio de pino. É, vai... Levanta essas calças, nós fizemos essa calça. Tá, peraí. Miguel. Grava aqui. Cuidado. Olha os alemões. Os peidões. Ai. Pronto, me dá. Cuidado pra não ter nem a câmera, né? Meu, aqui derrapingou. Vou olhar pro chão, gente, porque... Pode ter uma aranha venenosa, né? Então, vou passar onde o Miguel tá passando, olha. Cuida aqui, ó. Ali é cheio de pino. Uhum. Ó. Só a gente pisar por cima, né? Pronto. Agora que vai ser o joelhão. Vai ser o joelhão. Vai lá. Olha, gente. Peraí que eu vou mostrar ela pra vocês. Vem lá, gente. Lá, ó. Vem lá, gente. Tá vendo? Ai, bicho. Ai, Lá, gente. Ai, Lá, gente. Para de fazer a abelha na bichinha. Mas é assim que eu chamo lá. Gente, agora eu tô com um pouquinho mais... Um pouquinho não, hein? Menos medo, porque... Aonde o Miguel tá pisando... Eu piso também, né? Porque ele já passou... Onde eu tô pisando é o lugar que ele já passou, né? Aqui. Então, quem não tem tanta... Vamos batizar em cima dessa madeira. Aranha, né? Vai, Miguel. Vamos descer. Aqui, ó. Aqui vai ser mais para o rio. Pronto, gente. Terminamos. Só meu pé que tá... Tudo cheio de barro, né? Olha que o palmito. Que lindo, olha. Bem gostoso. Eu gosto. Eu amo de palmito. Eu amo palmito, quer dizer... Então, agora eu vou tentar gravar com vocês, né? Semana que eu não levo... Não levo o choque. Pega aí, Miguel. Grava aí. É eu. Pra eles verem. Eu não quero tomar o choque, não. Jesus não me guarda, hein? Aí. Ih, tomou um choquezinho na bunda. Me encostou. Encostei. Me encostou. Ainda bem que... Eu acho que tá desligado, hein? Não, tá ligado. Então, vamos mais pra frente. Deixa eles ir lá. Então, vou curtir pra correr, gente. Vou curtir. Tá caindo minhas caixas. Sabia, né? No meio do... Assim, não do nada. Pode passar lá. Morar aqui no meio do caminho. Eu sei. Gente, a gente tava... A gente chegou hoje, né? A gente saiu umas sete, não sei umas sete, não sei quantos. Olha que legal, gente. São pauzinhos bem fininhos. Ó, o mato. Aqui a graminha que eu tô pisando em cima, né? Pra não... Ui, cocôzinho deles. Então, gente... Ó, o espirinho aí não lembra peixe. O peixe pode ser espirinho. Tá, então deixa que eu vou... Eu vou ir por aqui, ó. Porque eu vou gravar ele. Gente, não, Miguel. Não faz barulho. Ah, ele já tava ali, ó. Gente, eles tão correndo. Gente, eu vou ali mostrar pra vocês. O Miguel fez barulho. O Miguel, o Miguel, eu falei. Ali, ó. Ali, ó. Tá, gente. Vou pisar onde o Miguel pisou. Porque pode... E não pode ter lama, né? Piso aqui, Miguel. Piso aqui, ó. Gente, eu vou pisar bem sacadinho. Pra eles... Piso aqui. Ó, já fez uma bolinha ali. Não sei se é do meu pé, alguma coisa, né? Vou pisar aqui. Ali, ó. Olha lá, gente. Os peixes. Olha lá os peixinhos. Tão vendo? Não pode. Não para, Miguel. Eu acho que vocês não tão vendo, gente. Hoje em dia pra lá, tu vai encontrar uma tê de aranha com uma aranha e cinco triodas. Uhum. Então vamos lá. Olha como ela ia fazer. Se ela pudesse falar. Vem aqui me pegar. Ai, gente. Desculpa. Tava com o Bruno aqui de novo. Me toca. Me toca. Me toca. Me toca. Você vê que o senhor é o nome da minha avó? Eu sei, né? Você já me falou um monte de ideia. Eu pensei que eu molhei a calça, né? Porque eu vou dormir com ela hoje, né, gente? Tá dormindo ou vai comer? Vou dormir, né? Não, vou comer a calça. Tá em bolinha? Então, gente. Eu vou mostrar os bezerrinhos pra vocês. Ih, eu acho que não vai ser uma boa. Espera aí, gente. Abre o boletinho. Odel! Vocês já estão terminando? Tá, vou esperar vocês. Tá. O meu primo falou... A gente vai ficar ali na carroça! O que carroça é? Como que se faz? Vou ficar ali na tobata! É, tobata. Gente, eu vou subir um pouquinho desse morro pra mostrar pra vocês. Miguel, grava aqui pra mim. Aqui. Quer que eu gravo indo lá em cima? Não! Vou... Ó, gente! Como que é? Que lindo! Cheio de mar... Marvão lá no fundo! É, Miguel. É isso. Olha lá. Ó, Isadora. A boca dela parece um nariz. Para, tu grava. Ó, o Dino. Dino! Dino! Nem dá bola pra gente. Acho que tá bom. Eu já aumentei um pouquinho. Tá bom. Ó, olha a borboleta. Ah, gente. Quase que eu escorrego, gente. Olha a borboleta. Olha a borboleta. Muito linda. Então, vou subir um pouquinho aqui pra vocês. Olha lá. Delicidão. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau. Tá vendo? Eu vou descer aqui, ó. Ai, não! Nem deu bola. Liza, quando tu ir descer aqui, tu vai escorregar, tá? Um pouco. Eu sei, eu sei. Tem que tomar muito cuidado, gente. Pra mim não escorregar. Porque... Fiz vídeo que eu já escorreguei. Aqui. Eu também, já? Vou tentar... Já ir pra lá, né? Porque... Já eu vou pra casa, porque eu não falei nada pra minha avó que eu ia vir aqui. Que tu deu. E meu avô... Se tu foi junto... Claro que ele... Se tu foi junto... É que eu... Eu tava chamando, chama... Olha, gente, como ficou meu pé. Eu vou lavar na aguinha que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Se não... Então, gente, eu vou indo pra casa. Eles tão vindo pra mim. Meu pé tá todo tolado, porque eu subi naquela grama. Então, tem que tomar cuidado, hein. Gente, desculpa, eu tava levando assim pra vocês. Olha que barro, gente. Meu pé ficou... Meu Deus. Outro pé. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar aquele laguinho que eu ia mostrar pra vocês. Mas não é aquele, eu acho, gente. É o outro laguinho. Ele fica aqui no pasto, na verdade. Então... É lá que ele fica, gente. Eu acho que ainda não vai conseguir ir pra casa. Não, eu vou indo. Tentando. Vou mostrar o laguinho pra ele. Eu vou limpar meu pé também, né? Bem lá, laguinho, gente. Então, peraí. Eu queria tentar mostrar pra vocês, né? Eu vou subir lá na... Se esse nome... É Tobato, como diz o Miguel. Olha aqui, deu. Olha aqui o que eu fiz. Ah, não faz mal. Vou ter que lavar. Ô, tio. Vou subir por ali, ó. É. Gente, eu fui atento. Por quê? Eu ia lavar meu pé, tá tudo sujo. Vai, vai. Olha aqui. Molito da meia. Vai gravar? Eu subi na roça e ele comeia. Olha aqui a situação. É. Ah, a situação da porquinha. Olha aqui, deu. Quer subir, Zé, né? Vem lá, vem pra trás, lá. Eu subi na roça e 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 eu subi na roça. A CIDADE NO BRASIL